Mineiro Tour Locações, economize nas suas obras 30% com Mineiro Tour Locações Aberturas de piscinas, alicerces, buracos para tubulações, tudo isso e muito mais Sua obra em boas mãos, economize em 30% na mão de obra com Mineiro Tour Profissionais altamente qualificados para trabalhar na sua obra Ligue agora, 996185316, peça um orçamento e faça economia de verdade Mineiro Tour Locações, a solução dos seus problemas acabaram Chama Mineiro Tour, para alicerce e broca, é com a Mineiro Tour A solução está aqui, adeus Ixada e Careta e também Cavadeira Mineiro Tour Locações, é a solução dos seus problemas Chama Mineiro Tour e resolve Ah, lembrando hein, fazemos também limpeza de lotes, aterramos lotes Tudo isso é com a Mineiro Tour Vem você também pra cá, vem com a Mineiro Tour Mineiro Tour Locações, fone 9961853 Alô meus amigos, muito boa tarde, nesse momento eu quero convidar você A partir das 19 horas teremos aqui presente o prefeito eleito Hector Varias e já filho do podcast, voltando aos nossos trabalhos Depois das eleições, vamos conversar com ele, falar como foi a campanha Os projetos já para 2025, como foi as eleições, na disputa, se ele esperava essa expressão De voto que ele teve, e uma das questões que está aí levantada pela oposição ainda Na cidade, é que ele não assume em 2025 Tudo isso você vai ficar sabendo nesse podcast, trazendo todas essas informações Uma vitória maciça, ampla, mostrando aí que a população realmente queria a volta A continuidade dos trabalhos aí do então prefeito Hector Varias e Jefinho Também às vezes está contando aqui com a presença do doutor Arnaldo Zúlio Hoje poderá estar presente com a gente aqui também, fazendo aqui a festa Falando também dessa vitória, ele que esteve apoiando a eleição aí do prefeito Hector Eu conto com vocês, a partir das 19 horas estaremos com o nosso podcast Aqui no nosso Facebook, não está no Instagram E nem não vai estar no YouTube A gente vai fazer direto então no nosso Facebook Cleiton Gonçalves, você vai poder entrar a partir das 19 horas Você vai saber de tudo aqui, a gente vai contar tudo Também a imprensa, algumas redes de imprensa que foram ao contrário Mentiram, tudo isso a gente vai colocar hoje aqui na mesa do podcast Com a presença então do prefeito reeleito Hector Varias Vice Jefinho, no nosso podcast aqui na Mira do Cleiton E você é o nosso convidado especial Nossa caminhada foi marcada por momentos inesquecíveis Onde o prefeito passava, as crianças corriam para abraçá-lo Mostrando que a confiança no futuro começa nos pequenos gestos De cada casa, moradores saíam para vê-lo com olhares de esperança e orgulho Foram poucos os momentos em que o prefeito se emocionou Chorando ao sentir o carinho de cada um de vocês Porque o que vivemos juntos vai além de uma campanha É o reflexo de uma cidade que acredita no seu futuro Mira Sol Nossa gratidão por cada palavra, abraço e sorriso O que queremos para a nossa cidade Não são promessas, mas ações concretas que já estamos realizando E vamos continuar O progresso não para por aqui Juntos seguimos firmes Construindo um futuro melhor Porque Mira Sol do Oeste merece mais accept-se mas e ações concretas que se capac sagte de Sidney Pre idade de seu lugar Obrigado.